Os deputados estaduais do Piauí aprovaram um projeto de lei que trata sobre o Refis 2025. O PL prevê um desconto de até 95% em créditos de ICMS e taxas do DETRAN. Ao vivo, vou falar mais uma vez com a repórter Vitória Saldanha, que tem mais detalhes para a gente sobre esse projeto de lei. Vitória, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Clebson. Boa tarde a você que nos assiste. Pois é, além das taxas do DETRAN, como você mencionou, o PL Refis 2025, ele inclui créditos relacionados também ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, que é o que a gente conhece como ICMS. Toda vez que você faz alguma compra, você vê lá essa nomenclaturazinha como uma taxa em cima das compras. Ele inclui também créditos sobre multas e juros do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. Além disso, as taxas do DETRAN, de licenciamento do Departamento Estadual de Trânsito, e de créditos fiscais do imposto sobre transmissão causa-mortes. Conforme o texto do projeto de lei que foi encaminhado à Alep pelo governo do Estado para a Secretaria de Fazenda do Piauí, essa medida, esse projeto de lei, ele vem para incrementar a arrecadação do Estado e também para disponibilizar aos contribuintes uma alternativa para que eles regularizem a situação tributária perante o fisco estadual. Esse projeto de lei, ele segue para a sanção do governador Rafael Fonteles. No momento, a gente aguarda a decisão do governador do Estado. Clebson. Ok, Vitória. Queria agradecer as suas informações. Daira, Lucas, prepara para mim novamente só essa cartela aí, essas informações que diz respeito a esse Refis 2025, esse projeto de lei que já passou pela Assembleia Legislativa do Piauí e agora segue para o Palácio de Karnak e para o governador Rafael Fonteles. Sobre esses impostos que o Refis, o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, pode incidir, como a Vitória trouxe para a gente, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, o IPVA, que são as multas e juros, às vezes quando você atrasa o pagamento, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Outro ponto também que o Refis vai abraçar seria a taxa de licenciamento de Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Para além disso também, créditos fiscais do Imposto sobre Transmissão, Causa e Mortes. Mais informação sobre esse PL, esse projeto de lei que já passou pela Assembleia Legislativa do Piauí. Você tem mais informações sobre esse assunto lá no nosso portal, no CidadeVerde.com.picos, é picos, conectada, bem informada, na palma da sua mão, 24 horas por dia. E aí Obrigado.